A roça venceu Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu, moçada! O agromata, mata a fome do mundo A roça venceu!